três remédios caseiros para acabar com fungo nas unhas o primeiro o limão você pode colocar as unhas de molho no suco de limão por cinco minutos três vezes ao dia ou espremer o limão na área afetada segundo vinagre de maçã deixa as unhas de molho com meio copo de vinagre de maçã e meio copo de água por 15 minutos terceiro bicarbonato de sódio pode ser usado para polvilhar os calçados e matar os fungos presentes ali se você sofre com esse problema faça um dessas receitas